Música 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 Por que você foi-se embora? O seu trato já deixou saudade Até hoje meu filho malzora Mas um dia olha para o céu E vê tudo estorrecer É um canto de Valderrama Bate-se malalvado você Valderrama a paixão Por que você foi-se embora? O seu trato já deixou saudade Até hoje meu filho malzora É um canto de Valderrama a paixão Por que você foi-se embora? O seu trato já deixou saudade Até hoje meu filho malzora Valderrama a paixão Por que você foi-se embora? O seu trato já deixou saudade Até hoje meu filho malzora O seu trato já deixou saudade 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 E também tem pedido No seu trato já deixou saudade Em seguida a dew Capoeira, 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 é, capoeira nunca é tanta de terra, é, 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 é. É, em Cacacoeira, quem joga a perifã, em Cacacoeira, você a batipou.